Agora está mais fácil entrar com o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Desde o início do mês, alguns casos dispensam a perícia presencial. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o presidente do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, Guilherme Serrano, que fala com a gente ao vivo por telefone. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Presidente, para começar, o senhor podia esclarecer para o ouvinte o que é esse benefício por incapacidade temporária e quem tem direito a ele? Tá bom, vamos lá. Vocês já adiantaram, era o antigo auxílio-doença. Depois da emenda constitucional 103 de 2019, mudou o nome para benefício por incapacidade temporária. Esse benefício é para aquele trabalhador que, por um motivo de doença ou por um motivo de acidente, ele tem que se afastar do seu trabalho. E durante esse período de afastamento, ele tem o direito de receber pelo INSS o salário correspondente, o período afastado. Presidente, agora, desde o início desse mês, já é possível solicitar o benefício sem precisar passar por perícia. A quem se aplica essa dispensa? Como o cidadão faz para saber da sua situação? Se ele pode dispensar também a perícia? Está certo. Essa dispensa foi prevista na medida provisória nº 1113 e ela visa antecipar aqueles benefícios que estavam com uma espera acima de 30 dias. Então, para o segurado poder solicitar a sua análise do benefício, ele tem que estar com uma espera, um agendamento de perícia acima de 30 dias. Agora, presidente, em caso de dispensa da perícia, quais os documentos o segurado deve apresentar para ter direito ao benefício e onde a solicitação é feita? Perfeito. Então, ele vai ter que ter um atestado médico, né? Que deve ser juntado no meu INSS. Então, o primeiro passo é esse documento, né? Se o atestado médico está legível, sem rasura, ele tem que ter sido emitido há menos de 30 dias, ele tem que conter o nome completo do requerente, tem que ter a data do início do afastamento e o prazo estimado, e ele tem que conter a assinatura do profissional, do médico, no caso, que está afastando com o devido registro, né? No caso, aí dos médicos é o CRM. Além disso, ele tem que constar também aquela classificação internacional de doenças, que é o código CID. Com esse documento em mãos, né? O segurado, ele vai acessar o meu INSS e vai solicitar, no caminho para solicitar o agendamento de perícia, ele vai ter uma opção lá, análise documental. Ao selecionar essa opção, ele vai seguir o roteiro onde ele tem que anexar esse documento e, a partir daí, ele é encaminhado para o requerimento de análise documental. Ele sobe esse documento, faz o upload e aguarda a análise médica. Presidente... Aí, a perícia médica vai fazer uma análise de conformidade desse documento, liberando o benefício de segurado. Presidente, o senhor mencionou o meu INSS, o senhor está se referindo ao aplicativo meu INSS, né? Perfeito, esse mesmo. É o aplicativo do meu INSS ou também pelo site, né? meu.inss.gov.br E após o envio dos documentos, a concessão do benefício funciona como? É automática? Como é que o segurado pode acompanhar o andamento do processo dele? Tá. Ele vai ficar com o requerimento pendente no meu INSS, onde ele acompanha. Esse requerimento, ele aguarda uma análise de conformidade por parte da perícia médica federal. Aí, a perícia médica federal, dando a conformidade no documento que contém todas aquelas informações necessárias, o benefício, ele é disponibilizado, concedido de forma automática. Existem situações em que pode haver alguma pendência administrativa, dados cadastrais, ou alguma informação do segurado que esteja faltando. E aí, ele passa para uma análise administrativa do requerimento, onde o servidor vai solicitar a documentação que precisa. Mas, em regra, a concessão é automática logo após a análise de conformidade da perícia. Agora, o que acontece se o pedido for negado? Se a perícia não conseguir dar a conformidade no atestado, ele não tiver com aquelas informações mínimas necessárias, ou tiver algum indicativo de rasura, ou não tiver legível, o segurado, ele vai ser indicado a agendar uma perícia presencial. O pedido, ele não é negado, ele volta o requerimento segurado, informando que ele vai ter que agendar uma perícia presencial. Presidente, então a gente pode dizer que, na verdade, existe sim uma perícia, mas ela é documental, né? E não necessariamente física nesses casos. Ele é uma análise de conformidade, ele dispensa a perícia. Certo. E qual é o prazo para esses benefícios concedidos por meio de atestado? É possível que haja prorrogação, caso os problemas de saúde persistam? Esses benefícios, eles podem ser concedidos por um prazo de até 90 dias. Então, se num primeiro momento o segurado, o trabalhador, tiver um afastamento inicial de 30 dias, depois disso ele precisar fazer uma nova solicitação, ele pode fazer uma nova solicitação, porém, o limite máximo para essa modalidade é até 90 dias. Nós estamos conversando por telefone ao vivo com o presidente do INSS, Guilherme Serrano. Presidente, quantas vezes é possível pedir o benefício apenas com a apresentação do atestado médico? Ele é limitado pelo prazo de 90 dias. Então, se num primeiro afastamento já for dado o prazo de 90 dias, ele pode ser solicitado uma única vez. E quem já tem perícia presencial agendada e quer migrar para esse novo formato de análise documental, como é que essa pessoa deve proceder? Então, se essa pessoa tiver uma perícia agendada para mais de 30 dias, ela pode entrar no meu INSS, ela vai entrar no fluxo de análise documental, ela vai fazer o requerimento novamente como se fosse marcar uma perícia, só que em vez de escolher marcar a perícia, ela vai solicitar análise documental. Ao fazer essa opção, ela troca aquele agendamento que ela tinha por uma análise documental. Agora, presidente, o que se espera com a adoção dessa medida? Já foi possível observar ganhos nesse primeiro mês? Ainda não foi possível observar ganhos. Hoje foi publicada uma portaria do INSS, assinada por mim, é número 1486, que definiu alguns fluxos. A partir daí, o INSS vai começar a fazer um ativo, que são quando o nosso 135 entra em contato com o cidadão, com o segurado, principalmente para aqueles que têm uma perícia agendada para uma data muito longa. E a gente vai fazer um pedido, vai conversar com essas pessoas para ver se elas não têm interesse de fazer essa antecipação por meio da análise documental. A partir daí, a gente espera ter um ganho. O nosso principal ganho que a gente visa é justamente nas regiões onde a gente tem uma maior carência de perícia, de peritos médicos, região principalmente do norte do Brasil, onde a fila de espera está superior a 30 dias. Então, a nossa ideia é procurar esse segurado, esse cidadão que está aguardando a perícia, e convencê-lo, solicitar para que ele faça a solicitação por análise documental. E aí, sim, a gente consegue redistribuir essa demanda para peritos que estão em outras localidades do Brasil. Presidente, esse modelo de análise documental, ele já foi adotado durante a pandemia, quando as agências do INSS precisaram ser fechadas em todo o país. Como é que foi a experiência? A resposta foi satisfatória? Esse modelo é um pouco parecido, mas ele tem uma diferença fundamental. Aquela análise documental que foi feita durante a pandemia, ela limitava o benefício do segurado em até um salário mínimo. Esse benefício agora, não. Ele é o benefício de auxílio 30 passados de temporada pleno. Ele paga de acordo com a média que o cidadão tem direito. Então, essa é a principal diferença, porque aquela outra análise, depois, num segundo momento, teve que passar por uma revisão para poder complementar o benefício do segurado. E essa agora, não. Então, ela é um método ainda mais simples e a gente espera ter uma efetividade muito maior. Presidente, essa simplificação de processos, redução de filas e digitalização é uma tendência, adotada, inclusive, pelo governo federal como um todo. Existem planos para ampliar a dispensa de perícia de forma definitiva para os demais segurados? Nesse momento, ainda não. Essa medida provisória, ela dispensou que esses casos de auxílio doente têm que pagar a temporária. No primeiro momento, a portaria conjunta entre o INSS e o Ministério do Trabalho previam um prazo de 30 dias. Esse prazo agora foi prorrogado por mais de 60 dias. E a ideia era poder desafogar o tempo de espera naquelas regiões que eram mais críticas. Mas, nesse momento, não tem essa possibilidade de ampliar. Presidente do INSS, Guilherme Serrano. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui à Voz do Brasil. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Gabriela.